Oi, Pablo. Eu acho que você falou de corrida, você falou de algumas coisas, que eu estou aqui num dia muito importante pra mim, assim como eu estive aqui pela primeira vez num dia muito importante pra mim. Primeira vez que eu estive aqui foi no método IP12, sua filha estava na UTI e fazia três meses que a minha filha tinha falecido. Você estava sentada aqui? Estava sentada ali. Lembrei de você. Exatamente. E eu falei pra você que eu jamais ia ficar na cama. E nos dias muito pesados, eu ia fazer com que esse dia fosse bom. Hoje tá fazendo dois anos que a minha filha faleceu. E você me desafiou a escrever um livro em 60 dias. Eu escrevi o livro em três. E eu deixei. Eu falei que eu ia entregar esse livro na sua mão. Porque quando você joga uma semente numa terra fértil, ela vai dar fruto. Em momento algum, eu vi o obstáculo. Porque eu sabia que isso aqui tinha algum motivo pra você ter falado. Eu decidi que todos os dias da minha vida, por mais difíceis que eles sejam, eu ia levantar da cama e eu ia fazer dele um dia bom. Em dois anos, eu fiz mais cursos do que eu imaginei. Eu mudei de apartamento pra um apartamento quatro vezes mais valioso do que o que eu tinha. Eu tive duas promoções no trabalho. E eu não desisti nenhum dia de estar de pé. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de te contar uma coisa. que quando eu tava ali, você falou pra mim. Eu trouxe, acho que dez. Dá um close aí, ó. Renascedor. Significando a maior tragédia da minha vida. Você falou. Faz uma foto atemporal. Coloca um fundo de um relógio. É que na hora não achei que coubesse. E Deus me deu esse nome numa noite que eu acordei chorando muito com muita saudade. Ô, Marcos, pede pra achar aí pela data que ela tá falando e faz um vídeo juntando essas duas partes. Qual que é a diferença? Os críticos, eles gostam de falar assim, se ficar aqui, vai ficar rico. Não, se você fizer o seu coração, você vai trazer riqueza pra esse tempo. São duas coisas diferentes. Um garoto, ontem e ontem, me mostram um livro. Eu já nem anoto, já dou ordem pra comprar. O livro chega, mostrei ontem, já comecei a ler hoje. Minha cabeça já fez assim, ó. Esse é o problema. Você só ouve e não faz. Tá aqui, ó. O livro tá aqui. Como é que ela chamava? Luísa. Luísa. Não tem como a Luísa tá morta. Você fez o comparativo de Piquet e o Senna. E a minha filha é o Senna. Então. Como que alguém tá morto e vai ficar curando os outros com a história? Tá usando o propósito da Luísa. A Luísa tá fazendo coisas que pessoas de 50, 60 anos não conseguiram fazer. Então, como que morre uma pessoa que tem um legado? Você não sabe o tanto de mãe que vai sair da cama com essa história. Você não sabe o tanto de família que vai ser curada. Você não sabe o tanto de mãe que desistiu da maternidade por isso. Que vai ter outro filho que vai colocar pressão na terra e não vai ficar na cama mais nenhum dia. Você entende o que eu tô falando? Isso é que sempre existiu. Não é o que fizeram com você, o que você acha que Deus fez com você. É o que você faz com aquilo que foi feito com você. A diferença da vida tá exclusivamente não nos acontecimentos adversos que chegaram até você. Mas naquilo que você faz com tudo que fazem com você. Todas as pessoas que me perseguiram na internet, eu reverti e fiz milhões com tudo. Por quê? Tudo é energia. Não baixa a cabeça hora nenhuma. Vai ter dor? Vai. Mas experimenta novas. Traz seus livros pra colocar pra vender junto com os meus que eu quero ajudar você nos seus livros. É só uma coisa que eu queria te contar pessoalmente. Sentado ali num dia de muita dor, que eu decidi todos os dias doze da minha vida serem os dias perfeitos. Mas eu... Tira a foto aqui. Coloca no painel de leve, eu achei tão bonito. Tira a foto aí no... E coloca no painel o livro. Você falou... Qual que é o seu Instagram? Põe o Instagram dela aí, pra quem quiser conectar com ela. Arroba Nayara Souza Numeróloga. Diga. Você falou assim. Não desista de ter filhos por conta do que te aconteceu. E eu estou grávida de um menino. Muito bom. Há dois anos atrás eu achei que a minha vida tinha acabado. Que eu não ia mais viver. E eu só perguntava pra Deus. O que eu vou fazer com isso? E hoje eu sou muito grata. Porque tem dois anos que ela está mais viva do que eu imaginava. E que eu levo o nome dela todos os dias em tudo que eu faço. E que a minha família, minha vida e as pessoas que estão ao meu redor. E as mães que estão procurando por mim. Hoje buscam em mim aquilo que eu busquei e não encontrei. Então, se a sua vida ou algo na sua vida está muito pesado. Pergunta o que você vai fazer com isso. Que ele vai te responder. E não é o Pablo. Não é ninguém. É aquilo que fala dentro do seu coração. E às vezes, como você. Que eu jamais... Eu sempre gostei de número. Nunca gostei de letra. Você falou. Você vai. Você sabe por que você está aqui. Você está aqui porque você tem que escrever um livro. E eu quero esse livro pronto em 60 dias. Faltavam três dias. Para dar os 60 dias. E eu fiz naquela noite. Então, não desista, gente. Hoje, eu acordei com vontade de ficar na cama. Mas eu estou aqui. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Obrigada.